Preso um padrasto acusado de matar a golpes de faca o enteado na noite da última segunda-feira em Goiânia. O suspeito alega que agiu em legítima defesa. Mais detalhes com Almir Costa. Melquiades Gregório Lopes, de 50 anos, está preso na carceragem da delegacia de capturas. Ele estava foragido desde a noite da última segunda-feira, logo após ter matado o enteado na festa de seu aniversário. Jackson Silva Ribeiro, de 28 anos, foi morto a golpes de faca durante uma briga com o padrasto. Melquiades contou que a briga começou quando a vítima do homicídio estaria batendo na mãe dele. Melquiades Lopes alega legítima defesa, uma vez que, segundo ele, o enteado era usuário de drogas e álcool e agredia a família com frequência. Inclusive, ele estava machucado no braço, com ferimento de um objeto cortante e contundente no outro braço, subentendendo que houve ali uma discussão e uma briga. Isso pode fortalecer a versão dele de legítima defesa.